Ou seja, a gente tem aqui uma hora aproximativa, mais ou menos tal hora, seria ver trois heures. Lá pelas, a gente usa a expressão ver. Lá pelas três da tarde, ver trois heures. Ah, que horas você vai chegar? Que l'heure tu arrives? Ver trois heures, ver trois heures. Pode ser para qualquer horário também. Ou, se você quiser falar uma hora exata, você vai falar à trois heures. Então, a preposição a vai indicar uma hora exata. Que você poderia também trocar por à trois heures pile, para ser ainda mais exata, ainda mais precisa. Se você quer falar de uma duração de tempo, mais ou menos, aproximada, você vai falar environ. Environ trois heures, mais ou menos umas três horas. Mas não é que você vai chegar às três horas, né? É aquela duração de tempo. À peu près trois heures, mais ou menos três horas também. Então, a gente tem a diferença de ver trois heures, que seria la pelas, e environ, ou à peu près, que é um tempo de duração. Ou seja, resumindo, a gente tem aqui um quadro, né? Zero heures, que seria a hora formal, hora oficial. Na hora courante, que é como a gente usa no dia a dia, a gente vai falar minuit. Uma hora, uma hora, uma hora. Uma hora do matin. Do matin, significa da manhã. Treze horas, uma hora do dia. Apres-midi, significa tarde. Diz-huit horas. Seis horas do soar. Seis da tarde. Ou seis da noite, né? Doze horas. Midi. Então, a gente tem esse resumo aqui, que continua. Quatro e quinze. Quatro e quinze. Quatro e quinze. Hora oficial. Na hora courante, o jeito que a gente falar, a gente diria quatro e car. Quatro e car. Cinco e vinte. Cinco e vinte. Cinco e vinte. Aí seria igual, cinco e vinte, no formal ou informal. Seis e meia. Seis horas trinta. Ou seis horas e demie. Seis horas e demie. Sete e quarenta. Sete horas que é ronde. Aí eu posso falar, huit horas, moins vingt. Huit horas, moins vingt. Oito e cinquenta e cinco. Huit horas, cinquenta e cinco. Neve horas, moins vingt. Neve horas, moins vingt. Eu gosto desse desenhinho aqui, pra gente conseguir se localizar. Até um quarto, ou seja, até quinze, a gente vai falar e car. E car, que é e quinze minutos, e um quarto. Até e meia, a gente vai falar e demi, e demi. Então, essa metade é o que a gente sempre vai falar. A hora, mais o complemento. A partir de e meia, a gente vai falar a hora, a próxima hora cheia, menos o que falta pra completá-la. Moins le quart. Moins le quart. Moins dix, moins cinq, moins deux. E por aí vai. Claro que você pode falar de cinco em cinco minutos, mas você pode falar a hora exata, exata, exata também. Aí a gente tem algumas expressões que têm a ver com os horários, com o tempo, com les heures en français. Bom, o fato é que a gente não fala só dos horários pra falar que horas são. A gente usa isso pra falar de horário de abertura, de fechamento, que horas a gente vai chegar no lugar, que horas é o trem. Tudo isso vai ser importante, mas também na hora de falar sobre se a gente tá na hora ou não tá na hora. Por exemplo, être à l'heure, être à l'heure, quer dizer, você tá dentro do horário. être à l'heure, je suis à l'heure, je suis à l'heure, isso é um valor pros franceses. être à l'heure, être à l'heure, estar atrasado. être à l'heure, être à l'heure, e aí esse verbo être, você precisa conjugar, então ficaria je suis à l'heure, je suis à l'heure. on est à l'heure, on est à l'heure. Depois a gente tem algumas expressões legais também pra conhecer, como por exemplo, la pause café. Em geral, la pause café é a pausa pra tomar um cafezinho no meio da manhã, lá pelas 10 da manhã. A gente também pode dizer entre midi et deux, entre midi et deux, é em geral o horário do almoço. Entre midi et deux, porque muitas vezes os franceses vão parar pra almoçar meio-dia e voltar só às duas da tarde. Depende também, é claro, da cidade, da profissão, mas isso é bem comum. E le 5 à 7, le 5 à 7, uma expressão pra falar do horário dos amantes, que eles se encontravam entre o trabalho e o jantar. Le 5 à 7, le 5 à 7. Aí a gente já viu a expressão être à l'heure, être en retard, e avoir son quart d'heure. Avoir son quart d'heure significa que você tem o seu momento de fama. J'aime un quart d'heure aujourd'hui. Avoir son quart d'heure. Expression encore, ainda expressões sobre essa questão dos horários, né? Les horaires d'ouverture ou de fermeture, horários de abertura, de fechamento. Você pode perguntar, quels sont vos horaires d'ouverture? Quels sont vos horaires d'ouverture et de fermeture? E no nocturne, isso é bem comum nos museus e nas lojas grandes de departamento. No nocturne é quando o museu ou aquela loja fica aberta à noite. Normalmente, isso acontece uma vez por semana, tá? Em Paris. Un matin ou une matinée. E qual que é a diferença? Matin, matinée. Soir, soirée. Quando eu ponho o final, é, no final, isso significa o período de tempo. Então, a manhã toda, o período de tempo que dura a manhã. E aí, quando eu falo le matin, é amanhã especificamente. Le matin, la matinée. Aprés-midi é o que a gente usa para falar da tarde. L'après-midi. Lembra que midi significa meio-dia? Então, tudo que vem no período da tarde é l'après-midi, depois do meio-dia. Soir, noite. Soirée, como a gente viu, final, é. A gente vai falar aqui do período de tempo que dura a noite. Só que esse soir ou soirée é usado para quando eu não vou dormir ainda. E se eu for dormir, ou for no meio da madrugada, daí a gente vai falar la nuit. La nuit, tá bom? Então, les horaires d'ouverture, de fermeture, une nocturne, matin, matinée, après-midi, soirée, soirée ou nuit. E aí, eu tenho essa pergunta aqui para você. Que l'heure est-il chez toi? Escreve aqui embaixo nos comentários para você já ir treinando. Que l'heure est-il chez toi? Que l'heure est-il chez toi? Que l'heure est-il chez toi que horas são na sua casa? Écris dans les commentaires para a gente poder descobrir. Que l'heure est-il chez toi que horas são na sua casa?